Família, estou aqui na Sinaleira, encontrei aqui agora, essa nuvem, esse formato de nuvem, e relampejando só dentro. E aqui perto de casa, no fundo do cemitério São Jorge. Fala galera, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, e contamos com o seu like e compartilhamento. Galera, é o seguinte, estou aqui com um livro de Domínios Climáticos do Mundo, que faz parte de um curso de Licenciatura em Geografia, e vou consultar este livro para explicar a vocês o que realmente aconteceu no céu da cidade de Feira de Santana, Bahia, a princesinha do sertão baiano, porque muitas pessoas estão dizendo que apareceu lá uma nuvem de fogo no céu. Vamos ver? Quem sugeriu esse vídeo foi o nosso querido amigo Elies Maurício dos Santos. Ele diz, se puder, faz por favor um vídeo sobre a nuvem vermelha que apareceu no céu de Feira de Santana esses dias. A autoria do livro é da professora Regina Luisa Gouveia Graciano. Então amigos, aqui na unidade 2, página 118, fala-se acerca do processo de formação e classificação de nuvens. Então vamos ver aqui uma nuvem chamada de Cúmulo Nimbo, classificada como nuvem volumosa, muito densa, bem desenvolvida verticalmente, com forma de montanha. A base dessas nuvens fica bem próxima da superfície terrestre, mas o topo pode alcançar níveis muito elevados. Os Cúmulos Nimbos costumam produzir aguaceiros violentos, acompanhados de relâmpagos e trovões, produzindo, algumas vezes, granizo. Nas proporções inferiores, são formadas por gotículas de água, mas nas proporções superiores, existem cristais de gelo, neve e pelotas de gelo. Essa formação se dá devido a uma zona de baixa pressão e instabilidade atmosférica com uma corrente de ar ascendente que transporta essa umidade desde a superfície até a altos níveis atmosféricos e, posteriormente, essa corrente se condensa devido ao encontro dela com baixas temperaturas e se transforma em uma nuvem. Entendido? O site Atomic Papers mostra-nos uma foto de uma nuvem com Mulo Nimbo muito parecida com aquela que se manifestou em Feira de Santana. Então, galera, explicado, eu vi os chamados ufólogos dizendo que a tal nuvem seria uma camuflagem para naves de extraterrestres, como também vi muitos e muitos crentes dizendo que ali se tratava, né, de fogo no céu, de uma nuvem de fogo, ou seja, um sinal da volta de Cristo. Contudo, através da ciência, mostrei que aquilo que aconteceu em Feira de Santana foi simplesmente a manifestação de uma nuvem com Mulo Nimbo. Explicado? Um forte abraço, conto com seu like e compartilhamento. Pensei que você soubesse. Um forte abraço, conto com seu like e compartilhar 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 com seu like e